Se vocês querem conhecer o idealizador dos vídeos aí no YouTube, é isso aqui, o Murilo Estevam Prazer galera, prazer em conhecê-los aí Florizal aí também, amigão nosso aí da Dorna aí, o bitrinzeiro, velho Tempo do Alfa Romeo ainda, né Florizal? Coisa boa O Murilo veio aqui, tava passando por perto aqui, veio aqui no Túlio, bateu um papo aqui Exatamente Fazia um ping lá no Sevilla, né Murilo? Fazia desde o ano passado, né? E esse cara aqui, ó, é o que idealizou os vídeos, hein Eu só tirava a foto, ele falava, ô cara, faz vídeo Aí começamos a fazer os vídeos aí, ó, um grande parceirão nosso aí Onde tá trabalhando com o caminhãozão ali, ó Na letra do caminhão dele, ó Tá lá com o Atego Tá com o Atego ali, ó, maquinona, bonitona ali Com o Atego 2014 Vamos ver aí, ó Aí galera, tá aí com o caminhãozão aí Enferramento de trabalho, Atego 2429, 2014 Chique demais Tá sujinho, porque eu tô de tênis hoje, porque tá frio, né? Ó, tabinão do bicho Aí ó, as coisinhas e tal, aí Como é que é esse caminhão, hein, Murilo? Cara, esse caminhão é bom, cara Eu nunca dirigi o Mercedes e nunca tinha dirigido no Scania O Scania eu nunca peguei ainda, mas esse caminhão aqui é excelente Tirando ele pula um pouquinho a cabine, mas não tem problema nenhum Banco para a área ajuda um monte Ajuda bastante É duas caixas, 4 mais 4, é um baita caminhão, mano Um baita caminhão De truque, 19,900 de peso com a tolerância Dez metros de carroceria, um metro e meio de cabine Tem onze metros e meio de caminhão aí, Murilo E para quem nunca tinha dirigido caminhão A cabine é bem grande, hein, Murilo? A cabine é grande, teto alto, né? Teto alto, tem teto solar, tudo A cama grande também A cama grande também Tem ar-condicionado, piloto automático, computador de bordo com média, tudo É um baita caminhão, eu não tenho o que reclamar É o primeiro caminhão, né? Vamos dar um abraço para a galera de ar de bordo lá, Murilo? Galera, um abraço para vocês de ar de bordo de caminhoneiro aí O Jair é um amigão meu, parceirão Trocamos uma ideia para fazer os vídeos aí Agora o bicho está voando os vídeos aí E é isso aí, galera Vamos assistir os vídeos dele aí Tem um canal também Ah, eu também fiz um canalzinho, galera Eu fiz o canal lá, o Serra do 90, quinta reduzida Quem quiser assistir no YouTube lá Comecei em novembro, só comecei a pegar pesada nos vídeos agora em janeiro Peguei pesada nos vídeos lá agora E estão com uns 49, 50 vídeos lá Não são tão bons quanto o Jair Mas são legais também Esse aqui é o professor, rapaz, você que realizou aí Não, querendo ou não, eu sou mais cílio do que tu, né? Aí eu estou aprendendo ainda Valeu, galera, um abraço aí Um abraço, galera